Os efeitos adversos mais comuns com o uso de anti-inflamatórios, mesmo com o uso agudo desses. Os sistemas mais afetados com o uso de anti-inflamatórios é o sistema cardiovascular, o sistema renal, o sistema hepático, são os mais sobrecarregados com dosagens de anti-inflamatórios. Períodos curtos, salientos ou períodos longos. No sistema cardiovascular, vamos ter normalmente um aumento da pressão arterial. O que pode nos causar problemas em pacientes com hipertensão prévia, pacientes que tenham insuficiência cardíaca e pacientes que tenham cardiopatia isquêmica, ou seja, alguma alteração no fluxo sanguíneo próprio do coração. O sistema gastrointestinal pode acontecer dor estomacal, ou seja, uma dispepsia que a gente chama. Se o paciente já tiver uma patologia digestiva, uma doença digestiva prévia, pode causar úlcera e pode causar sangramento estomacal, gástrico ou sangramento intestinal. Em altas dosagens e por um tempo um pouco maior, o sistema hepático é sobrecarregado, já que ele é o nosso laboratório do corpo. Então, hepatoxidade pode acontecer com dosagens de médias até altas dosagens, levando à insuficiência hepática. Por isso que a monitorização desses sistemas periodicamente é importante. A toxicidade renal, que normalmente é mais conhecida das pessoas, principalmente em pacientes já predispostos a isso, com doenças subjacentes ou da função renal já prévia, pacientes com doença renal crônica, pacientes diabéticos em que a função renal ou a vasculopatia renal já está estabelecida. Um efeito adverso que é comum em alguns pacientes são os zumbidos nos ouvidos, que pode acometer pessoas de várias faixas etárias diminuindo a dosagem ou parando o uso do anti-inflamatório, esse zumbido cessa.